Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma linda florzinha. Eu já fiz aqui desta flor, mas vou fazer um modelo diferente, tá bom? Já tem aqui no canal. Eu vou deixar lá um quadradinho, lá, dessa flor, mas essa flor aqui é diferente, tá? Então, vamos lá. Vou usar a fita de cetim número 9, a de 38mm, tá bom? Ela tem 3,8, 5 pedaços com 9cm, 5 pedaços com 9cm, 2 pedaços com 17cm e 3 pedaços com 8cm, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vou selar aqui as pontinhas destas fitas. E passar rápido pra não ficar um... Feio aqui, beiradinha, tá? Então, meus amores, agora eu vou fazer assim. Vou começar por essas daqui, parte maior, tá vendo essa fita? Vou marcar 9cm E vou fazer assim. Tá vendo? Essa fita de cetim, ela é ótima que ela fica bem marcada. Pega essa parte aqui de 9cm Venho aqui e coloco, ó. Coloco aqui nessa marquinha, tá? Pega essa parte de trás, de baixo, dobro. E já baixo aqui, ó. Vou dar 6 pontos. Depois a gente vai fazer a outra, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? 6 pontos. E ficou todo preso aqui, ó. Agora eu vou fazer com essa daqui também, ó. Tá vendo como ficou feinha essa parte de baixo aqui, ó. Que eu selei, dei uma queimadinha. Eu já deixo ela pra baixo. E deixo essa aqui pra cima que ficou bonitinha. Marco 9cm. 9. Pega essa parte aqui com 9cm também. Coloco aqui na marquinha. Ó, na marquinha. Dobre essa parte aqui pra cima. Tá vendo? E já abaixo aqui nessa pontinha. Depois vocês comentem aí, por favor. E vou dar 6 pontos aqui também. Ficou assim. Agora, as outras aqui, agora é só fazer assim, ó. Fazer, dobrar aqui. E dobrar aqui. Dobrar essas duas partes. Tá vendo? Colocar aqui bem certinho. E alinhavar. Tá vendo? Atrás ficou assim. Certinho. Tem que colocar certinho, tá, meus amores? Pra ficar bem bonitinho. E agora, eu continuo, ó. Aí, se você quiser, como o setinho escorrega. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Selar as duas pontinhas. Aí, chega aqui e selar essa daqui também. Ó. Sela aqui. Junta. Ou já pode juntar as quatro aqui também. E selar. Mas, assim, já vai ajudar bastante, ó. E dou vocês os pontinhos aqui. Agora, a última. Você pode fazer assim, ó. Tem vários jeitos pra... Simplificar e melhorar pra vocês aqui, tá? Ó. Assim. Seis. Tá vendo? Atrás também. Está certinho. E olha como ficou. Super. Super linda. Coloquei o nome dessa flor de Bruna. Olha que lindo. A flor Bruna de cetim. Maravilhosa. Então, agora eu vou franzir essa florzinha. Então, meus amores, vamos lá. Franzir aqui a florzinha. Um vídeo bem rápido. Vou amarrar aqui. Ó, bem apertadinho. E já vamos dar o nosso ajuste final. Ó. Olha que lindo. Vocês gostaram? Por favor, comente. O que que vocês acharam? Aí, vem aqui, ó. Dando uma fofadinha aqui. Dando uma ajeitadinha aqui na flor. Você pode enfiar o dedo aqui, ó. Tá vendo? Ficou fofinha. Toda questão de ajeitar. Ter paciência, né? Pra fazer, pra ajeitar. Olha que lindo. Por favor, comente. Dizendo o que que você achou. Olha só. Agora, eu vou... Três centímetros. Esse... Esse feltro, esse círculo, tem três centímetros. Tá bom? Vou colocar aqui essa meia pérola com rosinha. Mas, se você tiver uma meia pérola sem ela, ou uma pique também, você pode colocar, tá bom? Se você quiser, você pode colocar também uma meia pérola aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte de baixo aqui, que vai ficar super linda. Tá? Me diz aí o que que você achou, se você gostou. Pode fazer com a fita de gorgurão também. Tá bom? E também pode fazer com a fita número cinco. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho. Muito obrigada e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!